Eu vou contar uma história, cadê o jaralho? O pessoal tá me julgando só porque ontem Eu fui dormir na casa de uma minha e não comi Por isso que as coisas vão indo mal Se falta a coragem é pra sair da cama Se falta a vontade pra vir, já me pujou Ação não me julgou Me disseram o que eu devia fazer Mas eu não adianto Me disseram o que eu devia fazer Mas eu não adianto Me falta futuro, me falta lembrança Já tentei hoje o inação, tem que ser Mas eu não adianto Me falta ser bem, me falta alegria Me falta ser bem, me falta cocaína Me falta ser bem, me falta alegria Me falta ser bem, me falta cocaína Mas eu não adianto Me falta ser bem, me falta cocaína Me falta ser bem, me falta cocaína Tchau, tchau.